Bom, eu sou o Fajian, eu sou trabalhador da Sabesp já há 20 anos e sou dirigente sindical, dirigente do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Águas, Boto e Bem Ambiente, que representa os trabalhadores do saneamento do ambiente no estado de São Paulo, inclusive da Sabesp. O saneamento básico é importantíssimo na saúde da população. Já está provado que cada dólar gasto em saneamento, você economiza 5 dólares em saúde pública. É notável a diminuição, por exemplo, da mortalidade infantil, onde o saneamento básico é introduzido. Então, o saneamento é fundamental na vida das pessoas, é água, é vida, é usado na produção, na reprodução da vida e não pode ser tratado como uma mercadoria, não pode seguir uma lógica privada. A água não pode ser vendida para dar lucro, a água é para a vida das pessoas. E a gente não tem dúvida que se houver uma privatização da Sabesp, que é uma empresa que opera 365 municípios do estado de São Paulo, que leva água de grande qualidade para a população, a água da Sabesp, ela é, em vários momentos do processo, aferida a qualidade dela. Se essa empresa que hoje leva água em lugares onde não é possível ter lucro com a venda da água, se ela for privatizada, a população vai ter um forte impacto na qualidade do serviço. Esses locais onde a água não dá lucro, onde o investimento não daria retorno para a empresa, elas vão ficar sem água, vão ficar sem esgoto tratado. A tarifa, nas regiões onde é possível ter lucro, essas tarifas vão aumentar e a qualidade da água e dos serviços vão piorar, a gente não tem dúvida disso. Por isso que é importante que a população se conscientize disso, que entenda o que está acontecendo, entenda o que está em jogo, que na verdade o que está em jogo é a saúde dos nossos filhos, das futuras gerações, e por isso a gente tem que lutar contra a privatização da água. O importante é que a população venha somar com os trabalhadores do saneamento, com o sindicato, com os movimentos sociais que defendem um serviço público de qualidade, universalizado, porque infelizmente a gente está falando da Sabesp, mas o saneamento é um problema no Brasil e no mundo como um todo, e esse ataque de privatização não diz respeito só ao estado de São Paulo, diz respeito ao saneamento básico no país como um todo, então a gente precisa barrar esse processo de privatização para que estados mais pobres, inclusive que o nosso, que ainda precisam de grandes investimentos, para que o saneamento continue público e para que a gente consiga avançar e cuidar da saúde da nossa população. Obrigado. 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 Obrigado.